Não tinha que ser com você Não tinha que ser com você Que eu teria que me dar bem Eu tinha mesmo que apanhar Sofrer por te amar assim E ver o seu olhar fugir Por não gostar de mim Bebi da água do seu beijo Pra matar a sede de amor Depois de ser só seu amor Eu não podia ser de ninguém Sou feito só pra te amar Obsessão que não tem fim É ver o seu olhar fugir Por não gostar de mim Foi numa noite de amor Uma noite de amor Que eu nunca esqueci Foi mais que um sol de verão A mais louca paixão Que até hoje eu vivi Bebi da água do seu beijo Pra matar a sede de amor Depois de ser só seu amor Depois de ser seu amor Eu não podia ser de ninguém Sou feito só seu amor Sou feito só pra te amar A mais louca paixão A mais louca paixão Que até hoje eu vivi Foi numa noite de amor Uma noite de amor Que eu nunca esqueci Foi mais que um sol de verão Foi numa noite de amor A mais louca paixão A mais louca paixão Que até hoje eu vivi Foi numa noite de amor Foi numa noite de amor Que eu nunca esqueci Foi numa noite de amor Amém